Estamos de volta e antes da nossa última reportagem, que tal dar um passeio pelos mais novos empreendimentos de sucesso da capital? Estamos falando do Palazzo Monticello, uma grande conquista da Arte Construções. Chegar ao topo só depende de você. A Arte Construções apresenta o Palazzo Monticello, conforto, beleza e sofisticação na área mais valorizada de Teresina. Quatro apartamentos por andar, duas coberturas com salas amplas e espaço gourmet integrado, localizado na rua Napoleão Lima, bem próximo da Avenida Homero Castelo Branco. Uma obra de primeiríssima qualidade, o melhor que você pode oferecer à sua família. Palazzo Monticello, nas melhores imobiliárias. Vamos mostrar que a nossa córnea pode estar sujeita a vários tipos de doenças e em muitas delas existe tratamento adequado. Porém, em alguns casos, o transplante pode ser inevitável. E acompanhe a história de Maria Vitória, de 4 anos de idade, mas que com apenas 1 ano e 8 meses, foi diagnosticada com catarata congênita. A córnea é a primeira estrutura da parte anterior do olho e fica localizada na frente da íris. Trata-se de um tecido fino, delicado e transparente, que quando alterado, causa baixa da visão. Vários problemas podem afetar a córnea, como infecções, traumas, degenerações e uma bastante complexa conhecida como ceratocone. A gente conversa agora com o Dr. Daniel Amorim, ele que é especialista em córnea, que vai falar pra gente um pouquinho sobre as doenças que afetam a córnea. Dr. A ceratocone, o que é a ceratocone? A ceratocone é uma doença que afeta a córnea e leva ao seu encurvamento dessa córnea. Essa córnea vai ficando progressivamente mais curva. Isso vai afetando a visão do paciente até um certo ponto que restringe as suas atividades. E chega um determinado momento que pode necessitar do transplante. É cada vez menos comum, a gente tem outras alternativas até chegar a esse ponto, mas o transplante pode ser uma alternativa para o tratamento. Seria uma alternativa final, seria o ponto final da evolução do ceratocone, para a gente evitar que se chegue a um transplante de córnea. Em muitos casos, existem tratamentos específicos que recuperam a córnea. Quando isso não é possível, pode haver a necessidade de realizar um transplante, que consiste em substituir a córnea doente por outra sadia, cedida por um doador de órgãos. O transplante tem as suas complicações. Então, até chegar no transplante, a gente tem sempre que buscar alternativas. Lógico que as técnicas hoje estão cada vez mais seguras. Existem novas abordagens para o transplante de córnea. A gente chama de transplantes lamelares, tanto o lamelar anterior como os lamelares posteriores, que a gente consegue substituir porções específicas da córnea, que dão mais segurança para o procedimento. Além, muitas vezes, de a gente conseguir associar essas técnicas com o uso do laser de fento segundo também. Isso dá mais segurança. Mas, lógico, a gente sempre tenta alternativas até chegar no transplante de córnea, porque a gente sabe que existem as complicações que são inerentes ao próprio transplante. No Brasil, existe uma fila única de transplantes controladas pelas centrais de transplantes de cada estado. Uma vez inscrito na lista de espera, o paciente aguarda a sua chamada para a realização do transplante. Tanto a inscrição como a doação e recepção de córneas são totalmente gratuitas. O nosso estado hoje ainda tem uma lista relativamente longa, uma fila de mais de um ano. Então, isso às vezes gera um pouco de ansiedade para o paciente e a gente tem que propor alternativas para isso também. Na verdade, o mito maior é que os pacientes às vezes perdem completamente a visão, têm outros problemas não relacionados à córnea e acham que vão resolver isso com o transplante. Então, às vezes, pacientes com glaucoma, pacientes com problemas de retina já chegam perguntando Ah, doutor, posso fazer o transplante para poder recuperar a minha visão? E não. Então, o transplante é para quem tem alteração na córnea. Então, esses pacientes, eles podem ser candidatos ao transplante de córnea. Então, mesmo alguns pacientes, às vezes, que têm problemas na córnea, esses problemas, às vezes, estão em uma fase tão avançada que o transplante, muitas vezes, também não é uma alternativa para ele. O banco de olhos tem critérios bem determinados já para isso. Então, é feito toda uma triagem através de exames sorológicos. A equipe que realiza a captação faz uma entrevista com os familiares, analisa o prontuário. Tudo isso na busca de pacientes, às vezes, que têm infecções, pacientes, às vezes, que já se submeteram a cirurgias prévias. Então, esses pacientes, eles não são candidatos a serem doadores de córnea. Muitas vezes, também, essas córneas são captadas e, em seguida, são feitas também novas análises para saber se a qualidade dessa córnea é boa para que a gente ofereça a córnea de maior qualidade para um determinado receptor. Então, tem um controle bem rigoroso, que segue normas internacionais para isso, que é realizado em todo o Brasil, inclusive aqui no Piauí. Legenda Adriana Zanotto Quem vê Maria Vitória hoje, com 4 anos de idade, assim, sorridente e cheia de energia, nem imagina que, até bem pouco tempo atrás, a menina vivia uma história bem diferente. Pois, com apenas 1 ano e 8 meses de vida, a garota foi diagnosticada com um problema na visão conhecido como catarata congênita. A catarata congênita ocorre por alterações na formação do cristalino. Por ser uma causa comprovada de cegueira infantil, requer um diagnóstico precoce e tratamento cirúrgico imediatos, além de atenção de profissionais especializados. A catarata congênita, a criança nasce com esse problema, o que é a catarata? Dentro do olho tem uma estrutura, que é um cristalino, que ele é assim, transparente. Com o nascimento da criança, por um problema genético, nasce com essa opacidade, aqui dentro do olho. Então, a luz, para a criança desenvolver a visão, é preciso que a luz atravesse o olho, para formar a imagem aqui na retina. Como existe a catarata, a luz não consegue ultrapassar, então a criança não consegue desenvolver a visão. Por isso que o teste do olho é super importante, porque apesar da catarata congênita ser um problema extremamente raro, mas quando acontece, pode levar a criança a cegueira. Segundo a médica, existem hoje vários tipos de exames que são realizados logo que o bebê nasce, mesmo antes da auto-hospitalar. Um desses procedimentos é o teste do olhinho, que deve ser feito rotineiramente na primeira semana de vida do bebê. É um teste extremamente simples, em que você põe luz no olho da criança. Como o olho é um meio transparente, a luz passa, atravessa todo o olho e bate aqui no fundo do olho, que é a retina. Como a retina tem vasos sanguíneos, a gente observa a imagem de um reflexo vermelho. Então, esse reflexo vermelho indica que a luz está passando normalmente dentro do olho. Isso é importante para desenvolver a visão. O mais importante é fazê-lo nos primeiros dias, 30 dias, 60 dias, o nascimento do bebê. Porque qualquer problema que a criança tenha, mesmo os mais simples, pode determinar um problema intenso na visão dela. Porque nesse momento é que você tem o maior índice de desenvolvimento da visão. O tratamento é cirúrgico. Você tem, dependendo da idade, de quantos meses a criança tenha, você imediatamente tem que indicar a cirurgia. No caso da nossa querida Maria Vitória, lá do começo dessa reportagem, o diagnóstico precoce foi fundamental para se ter um final feliz. Por isso, levar as crianças ao oftalmologista é fundamental para prevenir doenças de visão. Quem não abre mão desses cuidados é Jamila Rodrigues, mãe da pequena Isabela. Eu achei que ela estava com suspeita de estrabismo. Então, eu acho muito importante trazer as crianças, fazer exame de rotina, para tirar todas as dúvidas com o doutor. Quando nasceu, eu fiz todos os testes do olhinho, do pezinho, da orelhinha, todos os que é recomendado pelos pediatras. E vamos encerrando mais uma edição do Meio Norte Repórter. Nossos agradecimentos especiais. As lojas Noroeste, as lojas que vendem moda. Locadora de veículos, Eivis Renteacá. Fazemos mais por você. Arte Construções, construindo arte com seu espaço. Cetut, seguindo em frente com você. Centro Universitário Uninova FAP, sempre melhor. Perno e Companhia, que diverte todo o programa. E para rever o programa, você já sabe. Todo sábado, a partir das 22 horas. E ainda pelo blog, www.meionorte.com.br MN Repórter. Obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. E até o próximo encontro. MN Repórter.